A Ponte Preta encerrou hoje de manhã a sua preparação para o jogo contra o Mirassol. Partida que acontece neste sábado, às seis e meia da noite, no estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol. O técnico Hélio dos Anjos comandou a sua segunda atividade. E se for regularizado, o que deve acontecer ainda hoje, Hélio já comanda a equipe no duelo contra o Mirassol. A primeira atividade foi ontem, na reapresentação do elenco, depois da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Cascavel. E o primeiro contato de Hélio com os jogadores, você confere agora na reportagem. Recuperar o emocional do elenco, esse é um dos principais desafios de Hélio dos Anjos nessa nova jornada na Ponte Preta. O novo comandante da Alvinegra chegou ontem a Campinas e já foi apresentado oficialmente. Depois de aceitar a proposta, é o privilégio de trabalhar num clube de massa, num clube tradicional, muito tradicional do futebol brasileiro. Então, eu me senti privilegiado. Eu não precisei mexer muito com a minha cabeça para aceitar, não. A partir do momento que eu fui procurado, eu lembrei de jogos passados aqui contra a Ponte. Eu lembro das conquistas da Ponte, eu lembro da tradição da Ponte de revelar jogadores. E eu me senti realmente um privilegiado. Vivendo um momento de crise, a Ponte Preta segue pressionada no Campeonato Paulista. Com a mesma pontuação do 15º colocado, a macaca só está fora da zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate. São duas vitórias contra apenas uma do Santo André. Situação delicada e que promete dar muito trabalho a Hélio dos Anjos. E o ambiente se cria com relação positiva com a torcida. Eu acho que é um momento que nós todos temos as dificuldades. E esse é o momento do torcedor. E o torcedor da Ponte é guerreiro. A Ponte é guerreira. A característica fundamental na vida da Ponte Preta é esse lado de guerrear. E vai ter, sim, um comandante que gosta disso. Eu gosto de guerrear. Eu gosto de criar clima sempre de decisão. E não se cria clima de decisão sem torcida. Então, a minha vontade, o meu pedido, é que o torcedor nos dê um voto de confiança. E abrace o trabalho, abrace a Ponte Preta, porque nós vamos chegar longe. Eu tenho certeza disso. Para iniciar com o pé direito, o novo treinador sabe que a equipe precisa vencer o Mirassol amanhã fora de casa. Mas a missão não vai ser nada fácil. O Mirassol tem a terceira melhor campanha da competição. E ainda não perdeu nenhuma partida jogando dentro de casa. Mas mesmo sabendo da dificuldade, Hélio dos Anjos já chamou a responsabilidade sobre a próxima escalação. Mas a decisão vai ser minha. Eu vou receber os subsídios, vou observar tudo. Já preparei o grupo que vai viajar. Já soltei essa relação com o nosso departamento de logística. Bom, esse foi o primeiro contato, então, do Hélio dos Anjos. O segundo, repito, aconteceu hoje de manhã. E a escalação da Ponte Preta para enfrentar o Mirassol é um grande ponto de interrogação. A macaca não tem nenhum desfalque por suspensão. Muitos vão perguntar, mas o Fabrício foi expulso contra o Cascavel. Só que contra o Cascavel o jogo foi válido pela Copa do Brasil, competição organizada pela CBF. E o Campeonato Paulista é uma competição organizada pela Federação Paulista de Futebol. Então, o Fabrício cumpre suspensão em competições organizadas pela CBF. Ou seja, vai cumprir na Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque o zagueiro tem contrato com a macaca até o final da temporada 2022. É muito difícil a gente colocar a provável escalação da Ponte Preta. Particularmente, acho que o time terá mudanças em relação aos últimos jogos. A macaca não vence a quatro partidas. Uma das piores sequências da Ponte Preta nos últimos anos. E hoje à tarde encerra o prazo de inscrição da Federação Paulista de Futebol para os clubes inserirem novos atletas na lista A do Campeonato Paulista. O Tales, que foi titular contra o Cascavel, ainda não foi inscrito. Mas não descarto de última hora um anúncio da diretoria em relação a algum reforço. É muito difícil. Acredito que essa vaga vai ficar com o Tales. Mas no futebol a gente já viu de tudo, né Batistão? Amanhã, seis e meia da noite, a Ponte Preta entra em campo em busca da reabilitação no duelo contra o Mirassol, que tem alguns conhecidos do outro lado. O próprio técnico Eduardo Batista, que trabalhou na Ponte Preta, além de outros atletas, como por exemplo o zagueiro Rayan e Ednei, além do meia Camilo, o volante Luiz Oyama e também o meia Neto Moura. Todos passaram recentemente pela Ponte Preta e como gosta o Júlio Nascimento, provavelmente amanhã vamos ter a Lei do Ex. Espero que não, porque são mais jogadores que estão no Mirassol que passaram pela Ponte Preta do que atletas que estão na Ponte Preta e passaram pelo Mirassol. Então, se o novo treinador for fazer as mesmas coisas que o antigo treinador, o indicativo é de colher os mesmos resultados que não estão acontecendo positivamente. Agora, o novo treinador vai mexer no time, ele tem material humano para mexer? Vamos debater isso aqui. Eu começo com você, Júlio Nascimento. Quais são as alterações que você imagina que o Hélio dos Anjos tenha condições, tenha no banco, tenha material humano para mexer no time da Macaca? É, Batista, tem um grande ponto que acaba atrapalhando até uma análise nossa mais completa, é que o Hélio dos Anjos deu indicativos na entrevista coletiva que alguns jogadores precisam de mais tempo para um recondicionamento físico, mas ele não menciona quais esses jogadores. A gente vai descobrir quais desses atletas estão ainda desalinhados fisicamente amanhã na relação. Quando a gente bater o olho ali, olha, não tem fulano aqui nessa relação. Então, provavelmente, esse seja o jogador que esteja passando por esse recondicionamento. Talvez a grande incógnita do torcedor pontepretano seja a ausência do Marcos Júnior, que terminou a Série B como um titular, foi uma prioridade de renovação da Ponte Preta. O Luiz Sabiano teve que ir até São Paulo conversar lá no Monubi com os dirigentes para acertar a renovação do Marcos Júnior, porque ele era uma peça importante. O Marcos Júnior teve ali um período de isolamento por conta da Covid. A gente entende que alguns jogadores reagem com mais sequelas, mas isso já foi há um tempo, né? E ele não voltou para o time titular. Então, é um ponto assim que a gente fica questionando. Por que o Marcos Júnior não entra como titular nesse time da Ponte, principalmente pelas críticas ao André Luiz? Talvez seja um nome que eu entenda que seja a maior unanimidade entre os forciadores, que precise ter mais chances e voltar a figurar entre os titulares, Batistão. Vamos lá, Tigrão. Falando a respeito desse jogo, a Macaca vai enfrentar o Mirassol, estreia do técnico L dos Anjos e também o mesmo tema para você. Quais são as alterações que você imagina que o novo treinador vai fazer? Bom, imaginar o que ele vai fazer é muito difícil, mas eu começaria com o Norberto na lateral esquerda, na lateral direita, perdão, eu começaria com o Léo Santos na lateral esquerda, eu faria voltar o Marcos Júnior junto com o Leonardo no meio campo, eu daria uma chance para o Pedro Júnior e eu sacaria de início o outro Pedro, o Pedro Goiano. Sacaria. Pedro Júnior. Pedro Júnior. Então não é o Pedro Júnior, então daria, vamos lá, vamos lá. João Pedro. No meio campo o João Pedro e sacaria o Pedro Júnior e daria uma possibilidade aí para o Ribamar começar a partida, minimamente. E como é que você termina o meio campo? Não, não vou dar os 11, você falou quais alterações ele faria. Então vamos lá, não começo com o Kevin, começo com o Norberto, não começo com o Jean Carlos e começo com o Léo Santos, não com três zagueiros, lateral esquerdo. Faço voltar ao time o Fábio Sanches, Fabrício. Junto com o Tiagão no lugar do Fabrício, o Fábio Sanches, no meio, e esquece André Luiz e venha com o Marcos Júnior, pode até fechar esse tripé aí com o Fecin, ou um quadrado, o Fecin e o João Pedro e à frente, está aí o time, Batista. Eu faria, a Bete faria, o PC faria, o Reginaldo faria e o Guilherme faria. E na frente, colocaria aí os dois centroavantes, o Luca mais balançando, mais fazendo o rabo de vaca pelos dois lados e o Ribamar mais centralizado. Ah, mas ele não aguenta. Ué, se não aguenta, não leva nem para o banco, recinde. Porque não adianta também transformar o estádio Moisés Lucarelli em spa, ou em clínica de recuperação de idosos. Ou spa, ou clínica de recuperação de idosos, ou hospital. Não adianta. Se os caras estão aí, tem que botar na arena. Agora, lembrete aos navegantes. Mirassol faz a segunda melhor campanha do Paulistão 2022, com 15 pontos, atrás apenas do Palmeiras. Esse é o adversário ajustado, bem dirigido pelo competente Eduardo Batista, que a ponte vai enfrentar amanhã, 18h30, lá no Maião. Na aprazível e fresca Mirassol, com 40 graus à sombra. Porque também não adianta imaginar que ele vai escalar um jogador que não tenha condições de atuar. Sei lá, o Dedé. Dedé está recuperado de contusão, ficou no banco na última partida, mas tem condições de jogar. Duro. Ele jogou um pedaço só do jogo contra a Inter de Limeira, saiu lá com desconforto muscular, uma contusão muscular, desapareceu. E tecnicamente estava muito mal no jogo. Tecnicamente mal. Sem tempo de bola. Parecia até um ex-atleta. Adoro o Dedé. Quero ver o Dedé sendo campeão brasileiro pela ponte. Paulista, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, do arremesso, te cuspe à distância. Mas ele, naquele jogo contra a Inter, mostrou que ainda não estava pronto. Depois a contusão precipitou a saída dele do time. Desculpa, Sérgio. Imagina. Olha, Batista, eu estou alinhado contigo nessa. Se ele não mudar os caras, se ele não começar o jogo contra o Mirassol, com uma escalação diferente, ele não muda o status atual. A ponte pratica hoje o pior futebol de todo o Campeonato Paulista. Não adianta ele vir com o discurso depois, olha, como eu tive pouco tempo, estou considerando que ele venha falar isso. Eu não sei o que ele vai fazer. Olha, eu quis aproveitar um pouco da base. Não tem base nenhuma. Não tem padrão, não tem base, não tem nada. É começar do zero. Então ele tem que minimamente olhar para o grupo, ver quem suporta e também aqueles que suportam se tem condição. ele assistiu os jogos que a ponte fez aí ultimamente. Derby e Copa do Brasil. Só se o cara for cego, o cara não vê o que tem que fazer. Então ele tem que mexer nas laterais, ele tem que mexer nas águas, ele tem que mexer no meio campo e tem que mexer no ataque. É mais ou menos isso que eu faria o que o Tigrão sugeriu. Meio campo, coloca o Anjos de começo, marca o Júnior de começo, pode até manter o Fecin. Tem que olhar lá na frente para ver se o Ribamar, ao lado do Luca, pode começar o jogo, nem que aguente 40 minutos. E na zaga, ele tem que tirar o Fabrício do time. Agora, o grande problema, Batista, além do meio campo, são as laterais. Não tem peça para colocar em campo. Por isso, a sugestão do próprio Tigrão, que vem batendo nessa tecla há muito tempo, põe o Léo Santos de lateral esquerda ao invés de primeiro volante. Agora, o que tem aí é insuficiente. Boa sorte, aponte, porque vai precisar. O que tem aí? O que tem aí?